Vamos agora fazer essa bolinha do olho aqui, tá? Eu vou deixar aqui a parte branca aqui, porque como já tá meio escuro, a mesa tá meio escura, então, pra ficar mais fácil pra vocês verem, eu vou pegar meu fio preto, vou fazer o anel mágico novamente, com 12 pontos altos. Deixa eu começar de novo. Olha. Um, dois, três, que é o meu primeiro ponto alto, né? Vou fazer aqui mais onze, pra dar o total de 12 pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Vou puxar meu fio pra ficar bem... Ó, vou guardar aqui pra me arrematar por último, depois. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto e vou... Olha, agora eu vou fazer diferente. Eu não vou cortar meu fio pra arrematar. Eu vou puxar meu fio aqui, vou deixar um espaço bem grande, porque eu vou costurar ele na minha peça. Tá bom? Então, eu vou deixar o fio já no tamanho pra me costurar. Vou puxar aqui todinho. Olha, vou puxar. Vou pegar aqui agora, o que tá pronto. Esse aqui que tá pronto, gente. Eu ainda não cortei, não arrematei, ainda tá os fios tudo aqui. Mas eu vou fazer só pra vocês entenderem como eu faço. Eu vou pegar, olha, essa agulha aqui, deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha o furinho dela. É a agulha de tapeceiro, tá? Baratinho, você encontra nas lojas de armarinho. Eu vou passar o fio 6 aqui dentro, tá? Olha. Eu gosto de deixar a linha bem maior pra não correr o risco de ficar sem fio. Depois, ter que arrematar, amarrar o fio e começar de novo. Deixa eu passar aqui no fio aqui dentro. Gente, o fio preto, hora dessa. Aqui já tá ficando escuro. Mas aqui, consegui passar. Vou puxar aqui bastante, pra não ficar enroscando, tá? Essa aqui ainda tem um furinho meio pequeno, gente. Pode ser, tem ela maior também. Mas eu tô mais acostumada com essa aqui. O que que eu vou fazer? Olha. Deixa eu mostrar aqui. O olho, ele é meio pra baixo, tá? Vou vir aqui, ó. Vou deixar minha bolinha aqui, ó. Mais pra baixo, mais aqui. Eu vou se centralizar ela aqui, ó. Tá vendo? Já meio que um pedaço de cima do vermelho. Aí, eu vou costurar aqui, ó. Vou dar apenas uns pontinhos. Se você tiver uma bola, uma cola aí de boa qualidade, tá? Você pode tá usando. Eu prefiro dar uns pontinhos mais seguros. Eu vou dar uns pontinhos, não em todos aqui, porque depois eu vou usar a cola pra mim dar um acabamento melhor, tá? Vou dar poucos pontinhos aqui. Só pra dar uma segurada, depois eu vou usar a cola pra mim terminar. Então, uns pontinhos mesmo. Aqui, esse fio aqui, depois eu dou um jeito nele, tá? Vou tentar ser mais rápida, que minha bateria tá acabando, gente. É que eu quero ensinar aqui o bordadinho rapidinho pra vocês. O olhinho da... Essa coruja, acho que é uma corujinha feliz. Eu acho muito lindo esse olhinho dela. E aí, eu vou... Mais um pontinho aqui. Eu vou girando ele aqui. E aqui... Deixa eu mostrar aqui onde eu começo a fazer. Pra ficar bem certinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui esse detalhe? Deixa eu mostrar mais de perto. Olha. Tá vendo? Onde muda a carreira aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha agulha aqui. Vou começar a fazer o bordadinho. Deixa eu virar assim. Vou tentar mostrar melhor. Olha. Tá vendo como eu bordo? Aqui, mais um aqui. Eu já vou descer aqui direto pra cá. Não tem necessidade de passar duas vezes no mesmo lugar, né? Aqui, ó. Eu não posso fechar até aqui não, tá bom? É um pouquinho antes. Agora, eu vou fazer aqui o cílio, ó. Tá vendo? Os cílios dela. Só dois. Porque como ela é pequena, vou fazer ele aqui um pouquinho levantadinho pra cima. Olha. Em vez de pegar aqui, ó, nesse ponto alto, vou pegar nesse aqui. Porque eu preciso dele um pouquinho pra cima. Olha. Vou sair aqui no mesmo lugarzinho. e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele puxadinho pra cima, tá? Prontinho. Deixa eu mostrar como ficou. Olha. Aí, agora o que eu vou fazer? Somente virar aqui e arrematar. Tá bom? Com a papagulha mesmo, eu vou fazer um arremate aqui. É muito fácil e rápido. Depois eu termino direito, gente, de arrematar, tá? Já mostrei pra vocês como faz. Olha, que gracinha que ficou. Agora, é só colocar o próximo, tá? E depois... E depois... Ah... Eu me ensinei a florzinha, né, gente? Simples a florzinha. Olha essa florzinha. Não penso que vai dar tempo aqui de me ensinar. Ela tem cinco pétalas. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vou fazer aqui meu anel mágico novamente, que eu uso ele pra quase tudo. Olha, uma correntinha. Dois pontos altos. Cada pétala vai ser esse aqui, olha. Uma correntinha, dois pontos altos. E uma correntinha novamente. Vou prender aqui. De novo. Uma correntinha, dois pontos altos. Uma correntinha. Já fiz minha segunda pétala. E vou dar uma puxadinha aqui, ó. Uma correntinha. Dois pontos altos. Uma correntinha. Três pétalas, né? São cinco pétalas. Opa, lá, errando. Quatro pétalas. Tô indo agora pra cinco e última pétala. Um ponto. Uma correntinha. Agora, o que eu vou fazer é segurar firme aqui e vou puxar aqui pra fechar meu miolinho aqui, ó. Vou prender aqui agora com ponto baixo e fazer o arremate, tá bom? Aqui, ó, ficou aberto. Vou puxar mais aqui, ó. Pra ele ficar bem fechadinho. Depois eu venho com a pérola aqui. Pode ser branca. Eu coloquei vermelho pra ficar combinando aqui, tá bom? E pra realçar também o miolinho. A pérola vai com a cola quente ou se você preferir costurar. E vai tá colocando ela aqui no meio. Viu só como é simples? Obrigada a todos que têm me acompanhado. Até o próximo vídeo.